O Mazoquista O Ole Miss O Mazoquista Cada fã na minha bunda, deixa eu amar com ele Bota a mão no joelhinho e pina esse rabão É Gustavo Solari, tá cantando no paredão Segura a pressão de novo, vem, vem, vem Uma zoquista bem piranha, até tapa na bunda, pede Gosta de ser xingada, isso nem enlouquece Eu sou admirando, empinando lá no bailão Vi tipo cachorro louco, vou te botar a pressão Uma sequência pra dedicar de papai e pente Vamo acertar, enquanto você geme Vamo acertando, gostoso é essa raba Ta-ta-ta-pa, ta-ta-pa, 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 na minha bunda, deixa eu amar com ele Vamo acertar, ta-ta-pa, 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 na minha bunda, deixa eu amar com ele Vamo acertar, tá cantando no joelhinho e pina esse rabão É Gustavo Solari Hoje é jeito do beat O cabuloso não tem jeito